Olá, eu sou o Francisco Morel, coordenador do MBA de Gestão e Negócios Familiares da Unicristus. Estamos num mundo diferente, estamos num mundo em que as taxas de juros são cada vez menores. Isso faz com que as famílias tenham que investir de forma diferente, que as famílias tenham que investir de forma mais inteligente e que as famílias se preocupem em toda e qualquer tomada de decisão em relação aos seus investimentos. Isso traz a necessidade de maior conhecimento na diversificação do seu portfólio. Isso traz uma necessidade maior de entender o que fazer com capital próprio, o que utilizar capital de terceiro, mas sempre trazendo consigo o entendimento que precisamos perpetuar esse legado, que precisamos dar continuidade nos negócios familiares, que precisamos profissionalizar esses negócios que envolvem nossa família. O MBA de Gestão e Negócios Familiares da Unicristus foi construído com uma metodologia específica que vai abranger desde a gestão patrimonial das famílias até a instituição de uma governança e de um compliance familiar. Nós escolhemos os melhores e mais especialistas professores do mercado em cada uma das disciplinas e das áreas que serão abordadas. Eu convido você a fazer parte desse MBA que irá ter uma grande profundidade e penetração nos mais diversos conhecimentos demandantes de uma gestão e de vários negócios de uma família. Vem para a Unicristus!